Eu sou Daniel Borges, variador de Fortaleza, nós estamos aqui no bairro João 23 Já deve anunciar o descaso que a gente vê aí nos órgãos da prefeitura Agora não é mais escola não, estamos no ponto de saúde do João 23 Esse mesmo posto teve aí por causa da árvore o muro que caiu Está há mais de dois meses que esse muro desabou Até hoje não foi levantado esse ponto de saúde Mostra um descaso tão grande que nós temos no Fortaleza Não falta só medicamento, falta a questão de segurança Esse posto até o momento ainda não tem vigilante Mas vários postos foram retirados à segurança E esse aqui vai até o final do mês Final do mês fica sem a segurança E o salário desses trabalhadores, a rescisão está sendo paga E mostra que até agora a prefeitura de Fortaleza, nossa carinha de saúde Não vem fazer um muro Um muro sequer E aí quando vier fazer o muro, dê uma olhada na outra árvore Porque ali o muro já está querendo desabar o resto do mundo também Porque se esse muro cair por cima das pessoas que ficam na parada de ônibus A responsabilidade é do prefeito de Fortaleza e da secretária de saúde Porque tem que ter responsabilidade com a população de Fortaleza Porque o que a gente vê é cada vez mais sucateado o aparelho do município de Fortaleza E é ano de eleição E brevemente vão estar nos bairros pedindo voto Prometendo a população Dizendo que vai ter medicamento que vai ser entregue de moto em casa Porque na época da eleição eles inventam tudo A mentalidade é muito boa para mentir para o povo Então, nesse sábado nós estamos aqui no João XXIII Mostrando mais um problema que tem dentro da prefeitura de Fortaleza Fortaleza, que fez 292 anos Comemorar o quê? De tantas mazelas que se tem Violência, faltando área da saúde Problemas na educação É uma reflexão que a gente deixa aqui para a população de Fortaleza e do bairro de ônibus Tem que cobrar, sim, dos políticos Tem que cobrar Então, vamos lá Vamos lá Vamos lá